Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes e Televisão. Estamos começando mais um Roteiro de Minas, transmitido também pela Band Triângulo, mostrando aí a riqueza do nosso Triângulo Mineiro. Hoje e no próximo sábado, nós vamos destacar no Roteiro de Minas a cidade de São Gotardo, onde teve início o programa de assentamento do Alto Paranaíba, o PADAP. Esse projeto foi encabeçado pelo ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e transformou a agricultura e a economia do Brasil. Vamos agora até a cidade de São Gotardo, hoje no Roteiro de Minas. São Gotardo está localizada no Triângulo Mineiro, a pouco mais de 300 quilômetros da capital Belo Horizonte. A cidade é conhecida como a terra da cenoura, mas a perfeita combinação entre clima, relevo e altitude favorece o cultivo de diversos produtos, como beterraba, alho, batata e abacate. A pecuária também é forte em toda a região. É a força do agronegócio no Cerrado Mineiro. Este coqueiro foi plantado há mais de 130 anos aqui na Praça São Sebastião, que é um verdadeiro marco na história da cidade de São Gotardo. No entorno da praça estão prédios tombados pelo patrimônio, que também são registros históricos da cidade. Eu vou conversar com o Eder Moraes, que é professor de Geografia e de História. Eder, conta pra gente quais pontos principais que tem aqui na Praça São Sebastião. Aqui nós temos o prédio amarelo, que é uma antiga escola das irmãs, relacionada com as fazendas do prato. Elas eram da igreja com os dias. Tem a escola Afonso Pena, que é do estado. E tem também o cruzeiro, que marca onde está representando hoje a primeira igreja matriz de São Gotardo. A Praça São Sebastião passou por diversas transformações ao longo dos anos. Hoje, ela é dividida em duas partes. No meio, funcionava a rodoviária da cidade, demolida em 1990. Atualmente, é um estacionamento privado. Antes de se tornar município e receber o nome de São Gotardo, aqui já foi distrito de Pitangui. Naquela época, São Gotardo se chamava Confusão. Eder, explica essa história pra gente. É porque com as bandeiras e os bandeirantes vindo de São Paulo e Rio de Janeiro, Assim que eles entraram no estado de Minas, a capitania de Minas, houve uma confusão de caminhos. Um veio sentido São Paulo e outra turma veio sentido Rio. O pessoal dos bandeiras e os bandeirantes encontraram aqui, por volta de 19 de janeiro de 1832, Eles pousaram aqui nessa região dessas três fazendas. E muitos desses colonizadores e bandeiras e bandeirantes Ficaram aqui para o desenvolvimento da cidade, do município. Eles foram agradecer, porque no outro dia, que era dia de São Sebastião, Daí passou a se chamar de Confusão, para São Sebastião de Pousa Alegre. Por volta de 27 de agosto de 1885, passou-se a chamar São Gotardo. Mas a cultura ainda, apesar de trocou o nome, ainda continua São Sebastião. Porque é a cultura. Então a nossa paróquia, a nossa igreja matriz, é São Sebastião. Com a proteção de São Sebastião, a cidade completou 106 anos. Daqui a pouquinho você vai conferir a entrevista com o ministro Alisson Paulinelli. Ele relembra os desafios da implantação do projeto PADAP, Que transformou a agricultura do Brasil. Restaurante Café no Bule. Comida caseira. Venha saborear as delícias da comida mineira no restaurante Café no Bule. Aberto diariamente de segunda a sábado. Atendimento delivery. 3291-3090. 9867-307-67. Deliciosas refeições pelo menor preço. Servindo com amor e satisfação. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas hoje sobre a cidade de São Gotardo. Que é um dos polos mais importantes do agronegócio. Mas essa história começou graças ao pioneirismo do ministro Alisson Paulinelli, Que implantou um projeto chamado PADAP na região. Vamos voltar no tempo e relembrar início dessa história com o ministro Alisson Paulinelli. Continuando essa série de programas que estamos realizando sobre o agronegócio no estado de Minas Gerais. Oportunidade também que nessa cidade de São Gotardo homenageamos o ministro Alisson Paulinelli. Nós estávamos fazendo a primeira experiência de conquistar o Cerrado em Minas Gerais. E eu comecei lá pelo Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. Surgiu a ideia. Por que nós não fazemos um projeto para 30, 40, 50 produtores dando assistência que nós damos? Ué, é uma solução. Vamos experimentar. Só que eu não podia errar nisso. Então fui a São Paulo na Cotia. O Eger Vazinou, que era o presidente, meu colega. Falei, Eger Vazinou, eu quero que você me arruma aí uns 25 a 30 produtores, filhos dos melhores produtores que tiver aí, cujas fazendas já ficaram pequenas. E avisa eles que eu vou dar praticamente de graça 300 hectares para eles irem para Minas Gerais e produzir lá. E eu vou botar o mesmo número de mineiros junto com eles, para eles se entrosar. Desapropriei 37 mil hectares e compramos mais uma parte. Foi essa parte que é o assentamento que foi feito lá? Onde foi feito o assentamento. Que bacana. Foram 70, 72 lotes onde assentamos esses produtores. Olha, foi a melhor coisa que fizemos. Os produtores vieram de lá com o censo. Chabei a Cotia, que veio como cooperativa, organizou esses produtores para nós. E nós demos toda a assistência, o crédito, tudo o que precisava. Funcionou como um relógio. Hoje, nós temos o orgulho que São Gotardo e o antigo PADAP é a área de maior renda per capita no setor agrícola do Brasil. Logo após o nosso intervalo, você segue viagem pelo tempo e vai ficar conhecendo mais histórias de quem chegou em São Gotardo há mais de 40 anos. Conheceu o Cerrado e se apaixonou pela região. Já, já no Roteiro de Minas. Restaurante Café no Bule Comida caseira Venha saborear as delícias da comida mineira no Restaurante Café no Bule Aberto diariamente de segunda a sábado Atendimento delivery 3291-3090 986730767 Deliciosas refeições pelo menor preço Servindo com amor e satisfação há 16 anos Rua Cuiabá 202 Prado Esquina com Francisco Sá Você vai ficar sabendo um pouco sobre os fundadores da Sequita Agronegócios que chegaram em São Gotardo na primeira fase do projeto PADAP em uma terra desconhecida mas se apaixonaram e trabalham muito até hoje Eu vou conversar agora com Tamiu Sequita um dos fundadores da Sequita Eu cheguei aqui em 74 num projeto do governo federal com a Cooperativa Agrícola de Cutia Viemos aqui no início na primeira turma do assentamento em 24 associados da Cooperativa Agrícola de Cutia e dessa forma a gente veio trabalhando com muita novidade muita expectativa de como trabalhar no Cerrado logo em seguida veio a segunda turma e a terceira turma então a colonização do PADAP foi feita em três fases via a Emater na época também nos deu um suporte muito grande na parte técnica devagarinho e posteriormente a gente veio agregando aí culturas né café, soja, milho e posteriormente nós entramos na atividade da cenoura que é um dos carro-chefe mas hoje nós já temos também a cultura do alho que é uma cultura bastante promissora como nós estamos dedicando bastante também cenoura, beterraba e para não dizer a atividade da pecuária leiteira que nos agrega bastante agora nós vamos conversar com o Makoto Edson Sekita que também é um dos fundadores da Sekita chegou aqui em São Gontardo em 82 qual que era o cenário quando você chegou Makoto? Bom, aqui o cenário já realmente já era um cenário de muita alegria porque já tínhamos pessoas da família já tinha pessoas que realmente já estavam cultivando né cereais, café e estava iniciando as hortaliças e eu gostaria muito de salientar a Aulice Polinelli se não fosse você hoje nós somos produtores uma das melhores cenouras, repolho, beterraba do Brasil e o melhor alho do mundo Makoto, agora conta pra gente a história da Sekita como que começou a Sekita aqui em São Gontardo? Na verdade a Sekita começou exatamente pelas dificuldades que todo mundo tinha imaginamos que se a gente se agrupasse a gente seria muito mais forte né apesar de todo mundo ter sua terra cultivando as suas culturas então imaginamos que se a gente juntasse plantasse junto colhesse junto né comprasse em maior quantidade vendesse em maior quantidade não tivesse interrupção no fornecimento principalmente das hortaliças a gente seria muito mais forte então originou por esse momento de dificuldade então hoje nós estamos realmente colhendo nossos frutos o grupo Leópolis possui mais de 4 mil hectares de cultivo na região de São Gotardo a nossa repórter Marina Berig conversou com o idealizador do grupo Seiji Eduardo Sekita vamos conhecer ele chegou aqui na região há mais de 45 anos participou das primeiras fases do projeto Padap e hoje é um dos fundadores do grupo Leópolis e no início do da implantação do projeto aqui nós nós começamos assim produzindo soja milho um pouco de café e na época não tinha quase nada de verdura nem legumes nem fruta então com o passar dos anos o pessoal foi implantando cultivares como batata, cenoura depois posteriormente o alho onde requer muito mais mão de obra aí a gente surgiu com a ideia de se plantar o ano todo toda semana nós tínhamos um plantio de cenoura para que a gente pudesse fidelizar também os clientes na ponta um supermercado, sacolão então a ideia de formar grupo onde a gente agregou vários produtores pequenos fizemos um grupo maior para poder ter essa escala de produção ao longo do ano hoje o grupo Leópolis trabalha com mais ou menos 4 mil hectares hoje estamos diversificando com a cultura de laranja, café onde nós temos parceria com outro grupo que é a Horta e Vida e na cultura aqui em São Gotardo, na região aqui nós estamos com mais cenoura e alho e antes do nosso encerramento eu quero fazer um agradecimento todo especial estou recebendo aqui a revista O Mundo do Cinema do meu amigo Carlos Dias na capa está aí essa criatura maravilhosa que é a Virgínia Lully com o pai da Paula Fernandes agradeço muito ao Carlos Dias esse amigo nosso lá da cidade de São Paulo, de Campinas por esse destaque especial do programa Roteiro de Minas que saiu em uma página importantíssima aqui na terceira página falando sobre Barbosa Neto sobre o Roteiro de Minas comentando também sobre o meu programa de auditório que durante muitos anos eu apresentei aqui na TV Bandeirantes ao Carlos Dias a sua esposa Elza e também a Virgínia Lully os nossos agradecimentos pois bem minha gente o Roteiro de Minas de hoje está chegando ao final mas no próximo sábado você continuará assistindo a cidade de São Gotardo você vai ficar sabendo um pouco mais sobre essa viagem para rever esta e outras edições do Roteiro de Minas você pode acessar o nosso canal do Youtube o nosso Facebook o nosso site siga o Roteiro de Minas também em toda a rede social muito obrigado a todos pela companhia sábado que vem estaremos de volta mostrando ainda mais sobre a cidade de São Gotardo tenham todos um excelente fim de semana e aí e aí e aí